É muito ou de cabeça, é trabalhar muito mais do que você imaginava, é muito mais ou de cabeça pro real no geral. Mas é muito compensador. É muito legal você ver os seus projetos, seus planos se tornarem realidade, assim. Ah, demais. Ó, tá na reta final da nossa conversa, e aí eu deixei essa reta final, esses últimos 5, 10 minutinhos, justamente pra falar dessa fase da sua vida que foi o BBB. É a primeira pessoa que eu converso que já participou de um reality show. Eu tenho todas as curiosidades que você pode imaginar. Pode perguntar, fica à vontade. Que qualquer mortal tem. Bem, assim, eu queria primeiro perguntar da sua amizade com o Gil do Vigor, porque a gente tá falando do que parece, do que é real na nossa vida, e eu assistindo ali, eu falei, meu, essa amizade não é possível que vai terminar com o programa, porque parece que vocês se identificavam muito. De fato, vocês têm uma relação até os dias de hoje? Existe uma amizade entre você e o Gil? Sabe o que é muito engraçado? Eu sempre fui muito estrategista, né? E eu, quando eu entrei no programa, entrei muito pra jogar, jogar, porque eu queria ganhar. Eu nunca imaginei que eu fosse, tipo, de fato, criar uma amizade verdadeira lá dentro. Eu queria, assim, eu entrei com a estratégia de ter um amigo, porque eu sabia que dentro do jogo é muito importante você ter alguém que vai te ajudar a levar até a final. E seria uma troca, tipo, minha com a pessoa. Então eu entrei muito assim, eu preciso encontrar uma pessoa pra poder fazer uma dupla, que a gente chegaria até o final juntos. Só que eu não tinha ideia que, de fato, quando você entra lá dentro, você se torna quase que um irmão, sabe assim? É uma conexão de outro mundo, assim. Acho que todo mundo que acompanhou o programa pode reparar que todas as vezes que a gente tava no ao vivo, tava eu e ele de mãozinha dada ali no sofá. A gente era muito, muito, muito grudado mesmo. E isso desde o primeiro programa, desde a primeira rodinha que todo mundo se reuniu ali, que a gente foi conversar, que a gente se identificou por causa de um signo, que a gente já pensou que a gente era do mesmo signo, que os dois eram cancerianos. E aí a gente era os dois muito intensos. Já fizemos a primeira prova juntos. A gente viu que a gente ficou, já era uma prova de resistência, a gente já ficou na final junto com essa prova de resistência. Aí os dois, nenhum dos dois é bobo, né? Aí a gente viu, bom, a gente tem personalidades parecidas, a gente tem opiniões parecidas sobre os outros participantes. A gente, os dois, é muito bom de prova. Então vamos se unir aqui e a gente vai ficar junto até o final. E de fato, é uma amizade muito, 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 muito gostosa. E somos sim amigos até hoje. A gente, inclusive, tava mandando mensagem pra ele agorinha aqui, porque a gente pretende viajar junto no próximo mês. E a gente é muito próximo até hoje. A gente conversa muito, a gente troca muita experiência. Ele tá fora do país, então infelizmente a gente não consegue estar mais próximos. Mas a gente tá o tempo todo se conversando mesmo pelo WhatsApp, a gente liga de vez em quando. Então a gente tá sempre próximo, sempre, assim. É, hoje eu trabalho com economia, né, aqui. E eu lembro, hoje eu entendo muito bem o que é a função do Banco Central, tudo. Mas na época do programa eu ainda não tava aqui na empresa, né? E eu lembro que o Gil falava assim, não, eu quero ser presidente do Banco Central. Ele tem esse sonho, né? E hoje eu trabalho cobrindo o Banco Central. Eu falava, quem sabe um dia aí a gente traiu o trabalho cobrindo o Gil do Vigor. Eu vou te falar que ele realmente até hoje... Ele manja muito, né? Não, ele muito, cara. Ele é muito inteligente. O Gil é muito inteligente. Eu fico muito feliz ele realmente ter conseguido conquistar essa audiência que ele tem hoje pra mostrar o conhecimento dele, sabe? Porque às vezes na realidade que ele tinha antes, ele não conseguia mostrar esse conhecimento todo que ele tem. E ele tá estudando cada dia a mais pra poder sim se tornar uma figura importante pro Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.